Novena de Nossa Senhora da Salete Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial para todos os dias da nossa novena. Estamos aqui porque somos devotos de Nossa Senhora e necessitamos da reconciliação, conversão e caridade, confiando na presença amorosa de Deus. A misericordiosa aparição de Maria em Salete é uma demonstração do amor de Deus para conosco. Maria, vem em nome de Jesus. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que, sem cessar, tendes pelo povo vosso, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede-se, depois de tanto ter desfeitos pelos vossos filhos, podeis agora abandoná-lo. Reconfortados pela vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicante, apesar de nossas infidelidades e ingratidões. Não rejeiteis as nossas orações, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei o nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar a Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sexto dia. Maria nos diz. Se se converterem, as pedras e os rochedos se transformarão em montões de trigo, e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Meditação. Maria quer dizer que todo homem ocorre a vós. Por causa de seus pecados, oprimem-nos o peso de nossas faltas. Vós, nolas, perdoais. Aos oprimidos pelos pecados, Jesus diz, Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Reconhecemos nele o Deus que perdoa, que nos levanta, que nos põe a andar, e faz germinar o deserto de nossos corações e do nosso mundo em colheitas superabundantes. Se nos deixarmos converter, oremos. Que nossa incessante oração, ó Virgem Reconciliadora da Salete, nos obtenha de vosso Filho o perdão dos nossos pecados. que as vossas lágrimas de mãe transformem em coração de carne o nosso coração de pedra. Que a vossa inabalável felicidade sustente a nossa fé vacilante, e nos faça constantemente voltar àquele que é o nosso único Salvador, o vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Oração final Ó Deus de misericórdia, assim como a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Salete, ficou um estátano incêndio ocorrido na igreja do Santo Efrem, em Nápoli, na Itália. Apagai o ímpete de nossas paixões, e socorrei a nossa fraqueza. Concedei-nos ressurgir dos nossos pecados pela intercessão de Maria, cuja memória celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Salete, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.